e hoje sem dúvidas a bela jovem Ana Carolina está no tempo de sorrir cantar afinal trata-se de uma data única em sua vida uma data que ficará sempre registrada em sua memória eu agradeço todos meus amigos, meus pais, meus avós, meus familiares que contribuíram para que a minha festa fosse maravilhosa, obrigada não há medo agora, deixe-me desco e fique livre eu vou te amar incondicionalmente amigos comunicam-se pelo coração podem usar mensagens, telefone, whatsapp ou até sinal de fumaça mas o que prevalece é a voz da alma amigos brincam, riem, choram e chegam juntos que essa data fique gravada para sempre em seu coração e lembre-se sempre desses seus amigos que te amam muito parabéns e felicidades fazer 15 anos, prima, é um acontecimento mágico e muito especial nós, seus primos, te consideramos muito um feliz aniversário em especial eu tenho tanto para lhe falar mas com palavras, eu não sei dizer como é grande o meu amor o nosso amor por você palmas é o que posso dizer do coração da avó te ama muito um beijo carinhoso e afetuoso da avó parabéns pelo seu aniversário parabéns 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 do coração am 절� terminado parabéns fogo acol e parabéns There's no fear, no Let go and just be free I want you unconditionally If you're ready, don't be happy You can only be happy If you're ready, don't be happy You'll be happy No, no, no No, no No, no 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri